Nosso assunto agora é educação. O juiz Antônio Galvão de França, do Tribunal de Justiça de São Paulo, concedeu uma decisão liminar que obriga o governo do Estado a voltar a fazer parte do Programa Nacional do Livro e do material didático do Ministério da Educação. No início de agosto, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tinha anunciado a saída do programa. Os alunos da rede estadual paulista, a partir do sexto ano do ensino fundamental e os do ensino médio, teriam à disposição apenas um material 100% digital, composto por slides preparados segundo o currículo paulista. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que, abre aspas, a decisão de permanecer no programa no próximo ano se deu a partir da escuta e do diálogo com a sociedade, que resultou no entendimento de que mais esclarecimentos precisam ser prestados antes de que a mudança seja efetivada, fecha aspas. A nota diz ainda que, em 2024, vai oferecer às escolas da rede tanto o material baseado no currículo paulista quanto os livros didáticos fornecidos pelo MEC. Na última semana, a repórter Leire Bevilacqua conversou com a professora Maria José Fernandes do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, que explicou a importância do Programa Nacional do Livro e do material didático para a educação no país. Vamos ver. Está conosco aqui no estúdio a professora do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, Maria José Fernandes. Professora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, Leire, a possibilidade de discutir com vocês esse assunto. Professora, numa reportagem recente sobre esse tema, a BBC News Brasil trouxe dados do PISA, que é o principal exame internacional que compara o aprendizado de estudantes de diferentes países. E a organizadora da prova do exame, a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, identificou que os estudantes de 15 anos que tinham o hábito de ler livros em papel, fizeram em média 49 pontos a mais nessa prova de leitura do PISA em 2018, em comparação com os jovens que raramente ou nunca tinham o hábito de ler livros. E esses pontos, eles equivalem a 10% da pontuação média total dos países na prova de leitura do PISA. Esses mesmos estudantes, com hábito de leitura em papel, também demonstravam mais prazer em ler do que os estudantes que não tinham esse hábito. Então, eu pergunto, professora, é possível, na realidade diversa das escolas do nosso estado, estudar só com os livros digitais? Bem, eu perguntaria de uma outra maneira, né? Por que estudar só com os livros digitais? Os livros... O livro impresso, ele é um instrumento cultural importantíssimo na formação dos nossos estudantes. E quanto mais diversa for o tipo de acesso que os estudantes têm a diferentes recursos, melhor vai ser a sua formação. Então, o livro digital, ele pode ser uma das possibilidades utilizadas na formação dos estudantes, mas não pode ser a única. Porque o livro digital, e aí a gente tem que pensar em duas dimensões, né? Que é o tipo de recurso e a qualidade desse recurso. O que é digital, não pode, na minha opinião, né? E baseada também nas pesquisas, naquilo que a gente vem acompanhando, o digital, ele traz muitas implicações para a formação, né? Então, se você tem o uso do digital complementando aqueles recursos que são considerados mais clássicos, né? Eu nem diria tradicionais, mas que são os recursos clássicos que a gente tem na formação dos estudantes, ele pode auxiliar. Agora, o uso apenas do digital traz implicações sérias, né? A exposição diante da tela, isso é muito complicado. E aí a gente tem também a questão da qualidade que esses livros digitais apresentam. E aí eu acho que é uma outra discussão que depois a gente pode fazer. Com certeza. Voltando ainda sobre essa questão dos impactos no desempenho escolar, durante a pandemia, a gente tem dados do Unicef que calculou que 5 milhões de crianças brasileiras estavam sem acesso à educação justamente pela migração para o ambiente digital. A gente não aprendeu nada, professora, com a pandemia? Já desconsideramos toda essa dificuldade que o país e que o nosso Estado, inclusive, viveu nesse cenário? Sim, aprendemos, acho que muito pouco. O período da pandemia fez com que os nossos estudantes fossem lançados, e por uma questão que foi universal, aos recursos tecnológicos. Naquele momento a gente tinha muito poucos recursos. Esses recursos foram aprimorados, porém, não ainda, numa qualidade, na intensidade, é que cobriria toda a rede. E isso a gente está falando do Estado de São Paulo, que é um Estado que tem muitos recursos, mas que ainda assim, o acesso foi muito desigual durante a pandemia. Nós tivemos, porque uma coisa é você falar, mas todo mundo hoje em dia tem acesso à internet. O acesso à internet não significa você ter um acesso com qualidade. Uma coisa é você acessar o WhatsApp, o Facebook, outra coisa é você fazer uso, por exemplo, destes recursos de aprendizagem. Então, a gente tem, você tem às vezes uma criança que tem um celular em casa com um acesso bastante limitado, com um pacote de dados que ainda é muito limitado. Então, a gente aprendeu, eu diria que aprendemos muito pouco e que ainda temos muita coisa a avançar. Eu também penso, Leire, que ao invés de investir nesses recursos, a gente ainda precisa voltar um pouco e ter investimentos naquilo que, de fato, a gente sabe que tem impacto na aprendizagem. Então, por exemplo, você ter boas escolas, você ter escolas que tenham bons laboratórios, que tenha boas bibliotecas e nas bibliotecas os livros impressos, isso sim faz muita diferença na formação. A preparação dos próprios professores para o uso das tecnologias também, né? Sim, sim, porque os professores, eles não têm ainda uma formação voltada, uma formação que dê conta de fazer uso desse material digital com qualidade. E, professora, em razão dessa decisão do Tarcísio, muito se falou sobre o Programa Nacional do Livro Didático, mas eu gostaria que você explicasse para a gente qual que é a constituição desse programa, como que ele está fundamentado, como os materiais didáticos que fazem parte do plano foram sendo construídos ao longo do tempo. O Programa Nacional de Livros e Materiais Didáticos, ele é um dos programas mais antigos que a gente tem na educação brasileira. Ele é um programa que é da década de 30 e que ele foi sendo aprimorado ao longo dos anos. Este programa, ele é ligado ao Ministério da Educação e ele envolve uma rede enorme de pessoas. Então, por exemplo, porque o Ministério, a partir das bases curriculares que a gente tem no país, ele estabelece alguns parâmetros para a elaboração dos materiais. As editoras, então, elaboram esses materiais que envolvem muita gente, porque você tem alguém que vai pensar esse conteúdo, que vai ter o cuidado de elaborar. Então, você tem uma reflexão ali didático-pedagógica nos livros. Uma vez elaborados os livros, as editoras inscrevem no programa. E o programa, ele tem as comissões de especialistas que avaliam esse material. Essas comissões, elas são formadas tanto por representantes do Ministério, como também por professores das universidades e professores da educação básica, que fazem uma avaliação extremamente crítica e rigorosa. Aprovados esses materiais, eles vão para a escola fazer as escolhas. E aí você tem novamente a autonomia dos professores que fazem a escolha desse material. E que depois ele é comprado e ele é distribuído para o país. Ele é um livro que não é consumível, que a gente fala. Então, os estudantes, eles vão utilizar durante um determinado período e depois você tem a troca desse material. Aí depois ele pode ser distribuído. Mas você tem muita gente envolvida nesse processo. Isso significa que você tem um material que é de qualidade muito boa. Porque esse programa é um programa que ele foi sendo muito aprimorado, principalmente depois dos anos 2000. Então, você tem livros de excelente qualidade. Então, quando você ouve o secretário da educação dizendo que eles não utilizarão os livros do PNLD, porque eles são rasos, contêm equívocos, são superficiais, isso demonstra uma falta de conhecimento do próprio secretário a respeito de que material é esse. porque se é algo inegável na história da educação do país, é a qualidade desses recursos que chegam até as escolas. A gente não pode cair nesse fetiche da tecnologia, que ela pode resolver todos os problemas. A tecnologia é uma grande aliada no processo de ensino e aprendizagem. E a gente vê, por exemplo, as escolas privadas. Eu não conheço escolas privadas que abriram mão do material impresso para ficar apenas com o material digital. E por que a gente tem que fazer isso na escola pública, por exemplo? Então, a escola pública tem que ter acesso a esses mesmos recursos que as melhores escolas do país têm. Uma coisa importante também que a gente tem que dizer é o seguinte, que nós estamos com o secretário da educação que está abrindo mão do material impresso em função da tecnologia e de uma tecnologia que está chegando à rede estadual por meio de empresas que são ligadas ao próprio secretário. Então, a gente também tem que pensar qual é o projeto que está por trás, o projeto político que está por trás dessa decisão, que interfere diretamente na autonomia dos professores, das escolas e fazer as suas escolhas e que tem como beneficiário um setor da tecnologia diretamente ligado ao secretário, que é o Renato Feder. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação hoje aqui com a gente, explicando um pouquinho sobre esse contexto, de um tema que é super importante, não só aqui para o nosso estado, mas para todo o país. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, Leire. Em relação ao possível conflito de interesses pelo fato de o secretário de Educação, Renato Feder, atuar também no setor de tecnologia, no momento ele é alvo de duas investigações no Ministério Público. E na última quinta-feira, 17 de agosto, a Secretaria da Educação emitiu um comunicado oficial que diz o seguinte, abre aspas, A Fundação para o Desenvolvimento da Educação rescindiu o contrato com a empresa PrimaSoft, bem como cancelou a autorização de contratação da empresa Bookwire para adequação de diretrizes do projeto Leia São Paulo. A decisão, sem ônus ao erário estadual, se dá por orientação da Secretaria da Educação, fecha aspas. O contrato com a empresa Bookwire previa a compra de 68 títulos de livros digitais sem licitação.